Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um videozinho aqui no canal. Eu comecei aqui hoje pra dar uma notícia pra vocês muito especial pra mim. É muito importante, né? Como vocês leram aqui na descrição do vídeo, nós vamos nos mudar. Pra quem não sabe, a gente já estava procurando uma casa há muito tempo, há muito tempo. Já faz mais de um ano, eu acho, que a gente tá procurando e a gente não achava nada. Porque é aquilo, né gente? Nada é no nosso tempo e tudo é no tempo de Deus. E aí a gente teve assim, um achado, sabe? Uma coisa que foi de Deus mesmo. Achamos uma casa ótima que atendesse tanto as minhas necessidades, quanto as necessidades do Robson. Pra quem não sabe, pelo menos aqui onde eu moro, eu moro aqui em Teresópolis. A maioria das casas aqui tem muita casa pra alugar, tanto casa quanto apartamento. Mas a maioria das casas que tem pra alugar aqui não aceitam, nem não aceitam animais, ou não tem garagem. E no nosso caso a gente precisava de uma casa que aceitasse animais, porque no caso a gente tem dois cachorros e um porquinho da Índia. E que tivesse garagem, né? Pra gente colocar o carro e tal. Então assim, ou a gente achava uma casa que tinha garagem, mas não aceitava animais. Ou a gente achava uma casa que aceitava animais, mas não tinha garagem. Ou a gente não achava nenhuma. E também a gente tava procurando uma que fosse boa pra gente, que atendesse as nossas necessidades. Que tivesse um valorzinho legal, acessível, né? De acordo também com as nossas necessidades. E cara, sim, a gente chorou, orou, orou, orou. E Deus nos abençoou colocando essa casa no nosso caminho. E aí vou deixar aqui um takezinho um pouquinho da casa pra vocês. Ainda não é o tour da casa nova. Vou levar vocês também pra conhecer a casa nova, né? Porque a casa, assim, a gente pintou, a gente fez algumas mini-obrinhas, assim. Algumas reforminhas. Porque a gente não quis morar lá, tipo assim, se mudar pra fazer as reformas, sabe? A gente já quis deixar tudo pronto pra depois a gente, né, se mudar. E aí vou deixar aqui uns takezinhos, assim, um pouquinho da casa pra vocês, gente. A casa é maravilhosa, a casa é linda. Cara, os cachorros vão ficar super, super felizes. Porque eles vão ter o espaço deles pra correr, pra brincar. O Robson vai ter o lugarzinho da garagem dele. E aí fica todo mundo feliz, né? E aí, como vocês podem ver aqui, ó. A casa é espaçosa, é ensolarada. É, tem todo esse espaço com grama pros cachorros correrem, pros cachorros brincarem. É, acredito que nós vamos ser muito abençoados, muito felizes aqui. Em nome de Jesus a gente vai ser. É, eu vou trazer tudo pra vocês, tá? O tour pela casa nova, comprinhas pra casa nova. Eu vou trazer tudo pra vocês aqui. É, torçam pela gente, orem pela gente, pra que possamos ser muito abençoados aqui. E aí eu vou deixar um takezinho aqui pra vocês conhecerem um pouquinho do nosso cantinho. Mas ainda não é o tour, tá? E aí Send message after message, forward my calls Next day you'll hear me back like nothing happened at all What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be And you know I wouldn't do that to you You know I wouldn't treat you that way No I've been running Can't catch up Oh love What I won't do Oh You've got me Chasing waterfall Oh You've got me Chasing waterfall Já botei aqui, tá vendo? Já lavei, ó Trouxe lava jato, já lavei o teto toda Agora vou instalar aqui o enxafletorizão Aqui onde eu moro também é aluguel, tá? A casa é ótima Tô aqui há quatro anos A casa é maravilhosa A gente gosta muito daqui Porém aqui não tem garagem, né? O Robson deixa o carro no quintal do meu pai E os cachorros aqui eu tenho que manter eles presos Não posso deixar eles soltos porque tem perigo de fuga Tem perigo deles irem pra casa do vizinho E nós já tivemos alguns problemas Dos nossos cachorros estarem, fugirem E irem pra casa do vizinho Enfim, né? A gente já teve alguns probleminhas E a gente não quer mais isso, sabe? A gente quer um lugar que seja nosso Que seja independente E é por esse motivo que nós temos de mudança E também o nosso sonho Era ter uma casinha assim Achar uma casinha assim Que pudesse, né? Ter a nossa privacidade Que os cachorros pudessem ficar soltos Tendo o espaço deles Porque eles têm que ter, né? A gente tem que respeitar isso Do fato deles terem o espaço deles E eles vão ter Eles vão ser muito felizes lá Nós também vamos ser Vai ter o fato do Robster Um lugarzinho pra ele colocar o carro Lá a casa é um pouco maior Então a gente tá muito feliz Aqui é um ciclo que se encerrou Lá tá sendo um ciclo, né? Que tá se iniciando Mas a gente tá muito feliz Muito feliz A gente foi muito feliz aqui nessa casa E a gente vai ser mais feliz ainda na casa nova Então eu tô passando aqui mesmo Só pra dar uma explicaçãozinha E tô muito feliz em poder trazer Esse tipo de conteúdo pra vocês Espero que vocês estejam gostando Deus tá todo dia aqui Trazendo, todo dia não, né? Uma vez na semana Trazendo um videozinho novo É... Tô me esforçando muito Pra trazer conteúdos legais Pra trazer um pouquinho de quem eu sou Da minha rotina É... Eu espero muito que vocês estejam gostando Então não desistam de mim, tá? Compartilha com quem você conhece Com seus amigos Com sua família Pra que outras pessoas possam me conhecer também Não esquece de se inscrever aqui no canal Que é muito importante Muito importante mesmo É... Já estamos aqui com 310 inscritos E isso me deixa muito feliz É sinal de que, né? De pouquinho em pouquinho A gente vai conseguindo Conquistar as nossas coisinhas É... Conquistar o nosso espaço É... Ativa o sininho também Pra você receber notificações De vídeos novos aqui do canal E me segue lá no Instagram Que eu aperço por lá Todo santo dia Deixa aqui nos comentários Eu tô amando ver os comentários de vocês Especialmente de pessoas que eu não conheço É... Sabendo que a pessoa tá me reconhecendo Sabendo que eu tô aqui E é isso, gente Um beijo Espero que vocês estejam gostando Espero que vocês gostem muito Desse diário de mudança Tá sendo uma correria Tá sendo uma loucura Mas tá sendo muito gostoso É isso Um beijo e até a próxima Tchau 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 Tchau